Nós estamos atendendo por volta de 50 pessoas no administrativo, com cumprimento de exigências e também com serviços no MOB, que seria o monitoramento de benefícios, que essas pessoas são convocadas. Seguindo os protocolos do Ministério da Saúde e do INSS, então nós temos restringido nossos atendimentos em função disso. Nós estamos com duas assistentes sociais fazendo já a avaliação social do segurado. A cada 20 minutos um atendimento. Então nós temos eles, eles podem sair mais rápido, de acordo com o sistema, funcionando. Então isso faz com que não dê a aglomeração de pessoas. Então tão rápido elas vão sendo atendidas aqui dentro, nós já vamos liberando e liberando a entrada de outros. Então muitos aguardam ou fora das dependências do INSS ou aqui dentro. Em torno de 45 a 50 por dia da área do administrativo. E por enquanto nós estamos com oito atendimentos de serviço social. Nesse momento nós só podemos atender os agendados. Só o cumprimento de exigência, o serviço social, que as pessoas estão sendo convocadas, e também, além disso, monitoramento de benefícios, que são aqueles benefícios que podem estar com algum problema, identificados pelo servidor, as pessoas são convocadas para apresentar documentos. E nós temos também, desde 20 de julho, nós temos a urna expressa, que são aquelas pessoas que não conseguem agendar, não conseguem anexar documentos no sistema do meu INSS, no aplicativo. Então elas podem trazer cópias simples de documentos e colocarem na urna que nós temos ao lado aqui, disponível para o cidadão. Aí é sem agendamento. Eu estou com previsão hoje de seis peritos trabalharem com 12 atendimentos, cada um deles. Três pela manhã, três pela tarde, cada um deles com 12. Por que está restrito também o número de atendimentos? Porque, como são em salas consultórias fechadas, há necessidade de fazer higienização após cada atendimento. Então, seguindo todos os protocolos de higienização, é feito, na saída de cada segurada, é feita a higienização da sala e de todos os equipamentos manipulados ali, pelo perito, ou que a pessoa tenha manipulado e higienizado para depois ser chamada a outra senha. Neste momento, nós estamos somente com agendamentos. Então é importante que a pessoa busque os canais remotos, como o aplicativo do meu INSS, para realizar os seus agendamentos, desses serviços que nós estamos prestando presencialmente e também aqueles que estão sendo realizados à distância, porque ele ainda pode anexar os documentos através do aplicativo. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti